Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade Não sei dizer o que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração Se você sabe, canta igual Mas confesso Canta aí Não desististe de mim Pode o mundo ir Mas o teu colo vai ficar Não vou desistir, velho Não vou Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou Quando no teu abraço o Senhor me embalar Não vou desistir Canta aí Não vou Hoje o meu é te sentir Eu só vou Quando no teu abraço o Senhor me embalar Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim Não sei dizer, não sei dizer O que o Senhor Pobre e fraco coração Mas confesso Sou grato Vai Sou Não desististe de mim Pode o mundo ir Mas o teu Ficar Não vou desistir Aleluia Não vou Quero tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Hoje o meu é te sentir Eu só vou Quando no teu abraço o Senhor me embalar Vamos ver Vamos lá em cima do Senhor Bem bonito Vai Mais uma vez Amigo Amigo Vem Não há outro lugar Que eu não sei estar Que o teu colo Canta aí Aleluia Não vou Quero Tua presença Hoje o meu alvo é te sentir Eu só vou Quando no teu abraço o Senhor O que é isso? Não vou Quero tua presença Hoje o meu alvo é Eu só vou Quando no teu abraço o Senhor Essa noite Nós estaremos no colo dele Amém, Aleluia Que lindo Que lindo demais